Boa tarde, pessoal. Iniciando mais um programa Ponto Zero. Boa tarde, Karen. Boa tarde para todos vocês. E hoje a gente vai ter uma polêmica incrível. Vamos desinverter o povo. Boa tarde, Karen. Olá, boa tarde, Dorinho. Boa tarde, Karen. Meus amigos queridos. Hoje a pauta é de consciência. Como sair dessa matriques? Como a gente se tornar realmente senhor de si mesmo, né, Karen? Que a maior dificuldade que nós temos é lidar com a nossa inveja e com a nossa inversão. E isso nos prejudica. A gente, por conta desses dois problemas existenciais, a gente entra em sabotagem com a vida da gente. E as coisas parecem não dar certo, porque a gente fica de ponta cabeça. E de ponta cabeça ninguém consegue ficar em pé direito, né? Então vamos lá, pessoal. Hoje o programa é de autoconhecimento, que é a única forma de você alcançar seu self e de alavancar a sua evolução nesse planeta, nesse planeta, nesse momento. E, aliás, o momento é agora, porque é um momento de reflexão, né? Todo mundo está de pandemia, entrar para dentro e fazer a jornada do herói e tornar herói de si mesmo aqui nesse momento, né? Para que a gente possa alcançar em excelência o que nós somos. Nós somos filhos das estrelas, né, Karen? Não é, Dorinho? Então a nossa excelência é alcançar esse conhecimento infuso que vem do alto e nos tornarmos deuses ativos, não inativos. Há pouco eu estava parabenizando o Dorinho e a Karen, que são muito parapsíquicos, inclusive, mas eles podem alcançar mais. Nós também podemos. Cada um tem um trabalho nessa coxa de retalho chamada vida, né? Então o momento é de nós unirmos forças, parar de se separar e brigar politicamente, porque não dá certo. E é exatamente isso que eles querem, não é, Karen? Que a gente fique sempre divididos. E divididos, nós somos uma humanidade frágil e dominados, né? Pelo governo oculto. É verdade. É verdade. Ô, Cris, por que o povo, ele anda invertido? Tudo está invertido. A família, os conceitos, a educação. A gente percebe que está tudo na contramão. Por que você acha que isso está acontecendo global? Na verdade, Karen, isso já vem há muito tempo, sabe? Todo conhecimento no planeta Terra foi invertido, e foi fragmentado. Inclusive, na inversão, eles fragmentaram o conhecimento real, tanto das histórias da religião, quanto da história do planeta Terra, quanto da história das civilizações. Tudo foi invertido, para que a gente realmente não acessasse a nossa excelência. Mas nós temos como acessar essa excelência através de um trabalho interno, né? E eu falo muito como psicanalista, porque eu sou formada também em psicanálise, e é muito importante que a gente busque essa desinversão, que é uma conexão mais profunda com a nossa divindade, com o nosso eu superior, ou com o nosso self, para quem gosta de psicologia, né? Mas o momento é de olharmos para nós, e o que podemos fazer agora, por nós e pelo meio que vivemos, entendeu? E agora, essa parada que nós tivemos, né? É para isso. O universo é muito sábio. A vida é um processo inteligente. Se a gente não faz a coisa correta, ele vai trazer de novo essa mesma história para que a gente possa acertar. Você pode ver que tem pessoas que, inúmeras vezes, passam pelo mesmo problema. Por quê? Porque elas derrapam naquela situação, Karen. Mas a inversão é um processo de ver o bem, o mal como o bem, e o bem como o mal. Nós enxergamos como se fosse ao avesso das coisas. Porque nós fomos ensinados a achar graça até na desgraça. Nós fomos ensinados a achar que o mal é necessário, e não é. O mal não é necessário. Na realidade, o que é necessário é o crescimento, é o nosso aprendizado. Só que nós somos imaturos. E esse governo oculto, o que ele faz? Através desse conhecimento da nossa imaturidade, ele usa e abusa. E ele usa isso nas mídias, nas religiões, na nossa vida do dia a dia. Eu posso citar diversos exemplos, viu, Karen? O homem invertido, ele não consegue acessar, ele está muito no ter, ele está muito no poder temporal. Quando a gente vai saindo dessa inversão, a gente vai percebendo nossos processos de inveja. De inveja. A inveja, eu quero explicar bem para o nosso público, Karen, que inveja não é querer ter o que o outro tem. Isso é uma admiração. Inveja é destruir o que o outro é. Isso é muito triste. Porque a pessoa, por exemplo, tem um relacionamento. Vou citar um exemplo. Ela tem um relacionamento. Aí aquela amiga, ela nem quer aquele parceiro da pessoa, mas ela tem o prazer de ir lá só para destruir. Porque ela não aguenta. O verdadeiro amigo, ele aguenta ver a felicidade do outro. Quem não é amigo não aguenta. Quem não é amigo não suporta o sucesso do outro. Entende? O verdadeiro amigo, ele apoia, ele ampara, ele é uma mão de sucesso. Então, a inversão é justamente você estar na contramão do universo. Porque o que está acontecendo? Nós estamos aí, hoje em dia, com uma aproximação de civilizações mais adiantadas. O que a gente... A maioria das pessoas vão julgar eles. Pelo quê? Pela aparência. Na realidade, o que conta nas pessoas é o que elas são, de fato. A aparência é o de menos. Nós ainda somos seres preconceituosos, mas por que nos ensinaram lá atrás que o diferente, o diferente, ele é diferente e não é legal, ele não é aceitável. Mas o normal, se você for pensar, é ser diferente. Quem é que tem uma digital igual no universo? Ninguém. Não é verdade, Karen? Então, esse processo de reversão ou de conversão é você aceitar e amar as pessoas como elas são. Você falou um tópico que é bem interessante, porque a gente vê isso dentro de empresas, né? Essa questão de querer destruir o outro. Aconteceu comigo quando eu tinha a minha clínica estética. Ela era muito bem-sucedida. Então, eu tinha meus funcionários, né? E por eu não ser médica e não ser fisioterapeuta e sim administradora da minha própria empresa, eu contratava esses serviços e eu percebia que tinha algumas fisioterapeutas, não médicas, pelo incrível que pareça, mas na linha de fisioterapia, que elas colocavam na cabeça dela assim, eu vou pegar tudo que é da Karen pra mim. Então, o que elas faziam, Cris? Veja só que coisa maluca. Elas pegavam a agenda, elas roubavam a agenda do meu consultório, abriam o consultório e ficavam ligando pros nossos pacientes e, assim, achando que iria destruir a minha empresa, porque ela se coloca num papel, eu sou melhor que a Karen, ela não é fisioterapeuta, ela é só uma administradora. E fazia isso, achando que os clientes iam querer fazer esse tipo de jogada, né? Ah, eu te dou um desconto e tal. Então, a percepção humana, ela é tão desagregada, porque se eu tô ali abrindo um espaço, tô contratando um serviço, a gente tá pagando e a pessoa ainda não é grata, não é satisfeita e ainda quer tirar daquilo que você tá dando. Então, assim, a minha empresa, ela ficou viva até quando eu quis. Ela não faliu, não aconteceu nada, porque eu mudei realmente de situação. Mas um ser desse, a gente vê que fica pulando de galho em galho, porque ela não tem integridade social pra conviver em uma sociedade cooperativa. Ela quer tudo pra ela. Ela não consegue enxergar no outro. Porque se você é dono de uma empresa e você construiu os teus clientes, um espaço, é porque você não chegou de graça, não caiu do céu. Porque você é competente, né? Você é competente e você tem muita graça. O cara que mais faz sucesso na vida é o cara que tem muita gratidão interna. Porque sucesso, né, muitas vezes, não é ter dinheiro. Sucesso é ser feliz, gente. Porque quantas gente aí, ó, na Suíça, né? Na Suíça, no Japão, estão se suicidando, embora com muito dinheiro. Porque isso não é o que norteia a felicidade interna, o que nos apluga com a nossa consciência. Pode falar, Dorin? Desculpa. Você vê a minha felicidade. Todo dia, às 15 horas, eu trago um ou dois terapeutas, que às vezes tem às 16. Eu quero que eles cresçam. Eu dou sempre no finalzinho, eu falo, ó, você tem cinco a três minutos para falar do seu trabalho. E não é porque eu e a gente somos terapeutas, a gente tem um espaço holístico, e a gente dá curso, faz várias coisas, que a gente não vai divulgar o trabalho dos outros. Eu acho que ser amigo é saber dividir também. Claro, eu acho que quanto mais você divide, mais você multiplica. É essa conta, né? É essa conta que as pessoas não entendem. Porque nós somos uma unidade, o que eu fizer de mal para o outro, o que eu derrubar o outro, eu vou estar me derrubando. É como se fosse um efeito nominal. Então, a inversão, tem a inversão na política. Eu posso citar algumas inversões para vocês entenderem? Claro, claro. Por exemplo, a inversão na política. O cara, ele entra com uma... ele entra no poder dizendo que ele vai ajudar o povo. Aí, ele chega no poder, ele só... A inversão dele, porque o poder, ele tem um... Ele é como se fosse um ópio na cabeça da pessoa. Existe até um efeito chamado efeito Lúcifer, que uma hora nós vamos falar sobre ele, que foi um experimento que foi feito. Então, o que ocorre? A pessoa entra lá, ela pode estar com boa intenção, mas se ela não tiver firme, um nível de consciência firme e desinvertido, ela vai entrar, ela vai rodar naquela egrégora de poder, de corrupção, né? Então, e ela vai ser feliz? Não, porque vai virar um tormento, porque não é o dinheiro. O dinheiro é bom e é ótimo você ter dinheiro, mas que ele seja de forma limpa, né? Não você tirando do povo, né? Por exemplo, nas questões de guerra, eles fazem a guerra dizendo que é para o bem de todos, etc, e tal. Manda o filho dos outros para a guerra. Nunca é filho de político que vai para a guerra, mas lá na frente, o país, todo o país que entrou em guerra, ele pode ter ganho por um momento, são civilizações. Você pode estudar, eu estudei todas as histórias de civilização, eu tenho mais de 500 livros na minha casa, porque eu leio muito, sabe? E aí você começa a ver que todas elas sucumbiram, né? Então, está na hora do Homo sapiens, sapiens, agora que somos nós, sairmos dessa questão de Homo sapiens, sapiens e nos tornarmos homoconsciência, né? A questão de inveja é um dos ganchos maiores da invenção psíquica, é onde a pessoa destrói, causa auto-sabotagem na própria existência, né? O invejoso, ele não suporta a felicidade do outro, ele não suporta o êxito do outro, ele sempre quer destruir, e aí o que ele faz? Mas ele perde a existência dele fazendo mal para o outro, enquanto a vida dele vai rodando água abaixo, porque ele tira o foco da própria vida para colocar o foco no outro. Ele não percebe, ele não consegue perceber. Você sabe que maldade é uma doença, né? E precisa ser tratada. Nós temos aí hoje, a gente tem níveis de maldade, e as pessoas falam, ah, mas é relativo, o que é bom para mim não é bom para você, não, meu amor. Bem e mal não são relativos. O que é bem para mim tem que ser bom para você, tem que ser bom para aqui, aqui no planeta Terra, em Lira e Arquiturus, em todos os lugares do universo. O que é bom, é bom em todo lugar, em qualquer tempo, espaço. E o que é mal, é mal em qualquer lugar, em qualquer tempo, espaço. É isso que nós temos que entender. Esse relativismo confundiu muito essa percepção do bem e do mal, entende, Karen? Isso deixa as pessoas confusas. o que é bem, tem que ser bem para você, em qualquer tempo, espaço. Tem que ser bem para o outro. O que é bom, tem que ser bom para todo mundo. Não pode ser só para meia dúzia de pessoas. A política no nosso país ou no mundo é boa? Não é. Sabe por quê? Porque é só para meia dúzia de pessoas. O que está fazendo esse governo oculto? Ele está pegando todas essas pessoas que têm essa sede, essa ganância de poder, e depois sabe o que vai acontecer com essas pessoas? Elas serão destruídas pela própria ganância. Você pode escrever o que eu estou falando. É só estudar a psique humana e a história das civilizações. Todos eles rodaram por conta da inversão de valores. E hoje a gente vê a inversão de valores, por exemplo, Karine, nas mídias. O que você vê, por exemplo, nas telenovelas? Destruição da família. Tudo pode, não pode tudo. Não pode tudo. O ser humano, ele tem que ter regras. Não pode tudo. Então, aí você vê, feminicídio depois ocorrer, o porquê? É uma projeção do que nós estamos vendo 24 horas por dia nas TVs abertas. Vamos falar na música, as inversões? A pessoa fala, eu estou me ferrando porque eu só me ferro com fulano ou com beltrano ou com fulano ou com beltrano. Mas quais são as músicas? A maioria das músicas que a gente canta diversas vezes são músicas de dor de corno. E aí a pessoa fica mal? É verdade, não é, Dorico? Ela fica mal. Fica ouvindo uma coisa sequencialmente, aquilo entra na tua cabeça porque você é programável. Fica ouvindo isso sequencialmente, você vai ver. Isso vai entrar e vai ocorrer na sua vida. Nós somos seres programáveis. Assiste muito a televisão que aborda sobre assassinatos, uma hora vai acontecer um assassinato à tua frente se você mesmo não for a vítima. Isso é uma realidade, Karen. A gente entra naquela frequência por inversão. E você sabe que já começa na infância com os próprios desenhos da Disney, né? Sempre o seu pai e sua mãe morrem, você fica órfão e depois você vai para um berço que te maltrata. Ou seja, já imprime o medo na criança. O bicho papão, né? Quando criança, o bicho papão vai te pegar. Aí o cara já cresce com medo do bicho papão, né? E esse bicho papão, você sabe o que acontece na realidade, pessoal? Acontece o seguinte. Quando crianças, nós queremos carrinho, nós queremos casinha. Quando a gente cresce, só muda o tamanho dos brinquedos. A gente continua imaturo querendo as mesmas coisas com tamanhos diferenciados. Então, se a gente não tiver consciência de que essa existência da gente é efêmera e que é um tempo apenas da nossa eternidade, a gente vai rodar mais uma vez essa existência. Nós somos já espíritos multisseculares e nós temos que, dessa vez, sair dessa roda do sansá e ir para níveis mais avançados, gente. Está na hora. Isso é conversão. Isso é conversão. É olhar para você mesmo e falar o que eu estou fazendo nesse planeta. Qual é o meu papel aqui? Você não veio? Você veio para mudar o mundo nesse momento. Você, Dorin, você, Karen, nós temos grandes responsabilidades. Você que está nos ouvindo aí, você tem grande responsabilidade. Você pode morar onde quer que você more. Você pode viver onde quer que você more. Esteja nesse momento. Você tem grande responsabilidade. Manutenção da vida em todas as suas manifestações e formas. No respeito à vida, em todas as suas manifestações e formas. Dizia Francisco de Assis tão claramente, sabe? Que eu saiba mais compreender do que ser compreendido. O que ele estava dizendo com isso? Mesmo que eu não entenda o que a pessoa está falando. Às vezes, você encontra pessoas em trânsito, naquela inversão, e a pessoa te xinha. Eu compreendo aquele momento. Às vezes, aquela pessoa não está bem. Não entra no jogo. Nunca se combate ódio com ódio. Ira com ira. Sabe? Exterioriza aqui no peito a energia a energia de amor, de paz. Mesmo que você fique nervoso, volta para você, porque é você o mais afetado. Se você entrar no jogo, comece a entrar no jogo, já volta para você. Não vou entrar nesse jogo. É mais inteligente. Pega uma pessoa nervosa, deixa a pessoa falando sozinha. Exterioriza amor, paz, deixa ela em paz. Porque, sabe, Karen, a gente aprendeu que a gente tem que dar toda a retribuição. Eu tinha muita amizade com as parentes. A gente aprendeu que a gente tem que dar toda hora a retribuição. O mal fez o mal, a gente vai lá e pá. Não pode ser assim. Deixa para lá. O mal é que nem o ferro é o ferrugem. Ele mesmo se corrói, ele mesmo se destrói. Entendeu? Então, se uma opção da pessoa ficar nessa egrégora, nessa energia, a pessoa um dia ela vai crescer. Porque isso vai destruir a vida dela. Tanto que a gente, o que a gente fala direto, foque o positivo, esteja no positivo. O bem faz bem, o mal faz mal. É simples. Eu li 500 livros aqui. Karen, eu tenho, eu faço 60 anos esse ano. Eu li mais de, né, eu li 300 livros na minha vida toda. A coisa que eu mais entendi é isso. O bem faz bem e o mal faz mal. E você e eu, nós sabemos o que é bem e mal, não é verdade? É. E as pessoas estão tendo uma expansão de consciência e não precisa nem estar na espiritualidade. Porque eu estava conversando com uma amiga minha que nem é dessa área, ela é empresária. E ela estava me contando, porque eu não sou desse mundo, eu acredito que muitas pessoas que estão aqui também não são. Ela estava me contando de duas influencers de Instagram que são muito conhecidas, inclusive no mundo todo, uma é a Pugliese, que ela, em meio da pandemia, ela deu uma festa na casa dela, Cris, tá? E ela já, e a irmã dela tinha casado e todos os convidados pegaram o Covid, né? E aí, muitos, né, ficaram bem e depois disso ela disse que ficou de saco cheio de ficar em casa, presa, ela resolveu dar uma festa com o DJ e foram várias garotas influencers para essa festa. O que aconteceu? No dia seguinte, o pessoal começou a falar, como é que você faz isso? Você é uma pessoa que, você influencia as meninas, né, os adolescentes, os jovens, como é que você, que fala de saúde, você está fazendo uma festa? Você é irresponsável. E ela ainda respondeu torto, né, Ah, eu faço o que eu quero, a casa é minha. Depois entrou a tal da assessoria, né, assessoria de imprensa falando, olha, você tem que pedir desculpa porque você está perdendo os seus patrocinadores. Nessa irresponsabilidade dela, ela perdeu, sabe quanto, Cris? Três milhões de reais. Ela cometeu uma autossabotagem, né? Então, você falou uma coisa e de outra forma você está cometendo uma autossabotagem. Então, mas você começa a entender que as pessoas, independente da espiritualidade, estão despertando pelas atitudes morais das pessoas, né? As marcas que patrocinam essas deudades, elas são, elas pagam para essas criaturas, né, fazerem propaganda. E quem está de fora, porque isso é marketing, acha que ela está usando, ela nem está usando aquilo ali, ela está ganhando dinheiro com aquilo. Então, essa indústria, né, que a gente vê que é uma indústria desempregada e que ela também está começando a raciocinar. Olha só, a gente já deixou de fazer publicidade em novela, em TV, porque está perdendo para esses pessoais que estão influenciando em mídias sociais. A menina é bonita, vende beleza, vende saúde, então, ela perdeu nessa brincadeira. Aí teve uma outra também, que eu não sei o nome, eu não lembro o nome dela, que é uma moça que vende muita roupa pela internet e ela tem várias lojas no shopping. se vocês souberem o nome dela, vocês coloquem aí, porque eu não lembro o nome dessa moça brasileira e mocinha, deve ter uns 35 anos. E aí, uma das seguidoras dela perguntou, e aí, você não vai para a revista Forbes? E ela respondeu assim, você é muito inocente, isso daí tem a ver com assessoria. Em seguida, a própria revista Forbes respondeu para ela, respeite o nosso trabalho. Então, assim, tem mídias que a gente sabe que são direcionadas, as pessoas têm que tomar muito cuidado com a conduta que elas levam para a vida delas, porque é a vida dessa moça que vende as roupas. Por exemplo, eu não posso expor aqui porque a filha dessa minha amiga trabalha para essa marca, eu não posso até expor aqui porque vai pegar pior ainda para essa moça que a intenção não é essa. Mas o que eu quero falar aqui para vocês, as pessoas estão se dando conta de quanto mal intencionadas são as pessoas. Correto, Cris? Antigamente, as pessoas ficavam lá fazendo graça e todo mundo ficava, ó, é a Deus. Então, ela fala, ah, todo mundo vai falar. Hoje, não. Hoje, as pessoas vão falar, peraí, eu não gosto mais disso que você está falando, não combina mais comigo. Isso eu estou falando fora da espiritualidade, Cris. Eu estou achando legal porque as pessoas estão despertando para a moral, para uma moral que não adianta você vender uma imagem, um gostinho bonito, se você não é aquilo, por atitudes que você faz. É aí que a gente pega a ovelha, né? Como é que é? O lobo e o ovelha. Mas, na verdade, viu, cara? Você falou uma coisa bastante interessante. Você falou que as pessoas estão despertando. Sabe por que elas estão despertando para isso? Porque elas estão num momento de conversão. Quando a gente está num momento de conversão, a gente vai vendo o errado como errado, o falso como falso, e o verdadeiro como verdadeiro. Entende? Então, assim, o que mais falta nas pessoas hoje em dia é coerência. Então, no que fala, no que fala e no que faz. O caminho mais difícil da pessoa percorrer é da boca ao ouvido. Ela fala uma coisa ou faz outra. Ela não fala e faz. Então, a gente precisa ter essa coerência porque toda essa conversão exige isso. quando a gente começa a converter, Karen, a gente começa a perceber o errado como errado. Você quer ver uma coisa? Hoje as pessoas estão vendo algumas situações em telenovelas e as pessoas já estão questionando. Pô, mas isso é legal passar numa telenovela? Por quê? Porque a televisão, a mídia, ela é uma verdadeira... Ela entrou para ser uma idiocrata. Ou seja, vamos criar idiotas que nos assistem e fazem o que nós queremos que eles fazem. Então, por muito tempo, ela vem direcionando moda, caráter das pessoas, porque passa tudo... O errado passa a ser tudo normal. O cara, o esperto, dentro de uma TV, ele se dá bem, ele é o cara que ganha tudo. Só que, na verdade, o problema, na realidade, é a pessoa em si. Porque chega num determinado momento que a pessoa não aguenta esse erro interno, porque você pode se esconder, qualquer pessoa pode se esconder de todo mundo, mas de si mesmo, nós não conseguimos nos esconder. Por que muita gente comete suicídio? Porque dá um desplugue na consciência. A gente entra em depressão se a gente não voltar para a nossa divindade. Porque se uma parte de nós é humana, a outra parte não é humana. Nós somos uma alma que estamos habitando esse corpo e essa pele nesse momento. E essa alma pede uma reconexão com o divino. Nós precisamos ter essa reconexão independente de frequentarmos religião, de frequentarmos grupos teosóficos, religiosos. Nós precisamos entrar nessa conversão. E não é uma coisa... É muito mais do que religião, aliás, entendeu, Doreen? É muito mais isso do que uma religião. Porque é você acessando o teu self, o teu céu. Porque nós acessamos aqui na Terra muito mais o inferno, né? Aquele inferno astral, aquela raiva às vezes. Porque a gente se sabota tanto, tanto na vida, por conta dessa inversão, Karen. E sabe por que que a gente fecha os olhos? Porque a gente nega olhar pra dentro da gente. O que que eu tô... Primeira pergunta, pessoal. O que que... Por exemplo, acontece uma coisa repetitivamente na sua vida. O que que você tá fazendo pra isso ocorrer repetidamente na sua vida? Eu tinha uma sobrinha, só contar uma historinha, ela falava pra mim, tia, eu tenho o dedo podre, eu só arrumo o namorado e o filho da mãe, entendeu? Eu falei pra ela, o que que você tá fazendo com a tua vida pra isso ocorrer? O que que você tá admitindo na tua vida? E qual a parte de responsabilidade que você tem em você? Né? Dessa questão de ser podre internamente, o que que é que você tá fazendo de errado com você? O que que você não aceita em você? O que que você tá negando em você? Porque ninguém é vítima do universo, Karen, a gente vai atrair o que é semelhante e o que é semelhante. A vida é uma questão de mão dupla, né? Ou mesmo aquele cara que enriquece muito e depois chega no final da vida, no final da vida não, no meio do caminho, ele tem um acidente de percurso aí, bate um carro, por que que ele tem, naquele momento quando ele tava com a vida lá em cima legal financeiramente, ele causa esse acidente de percurso? Você sabe por quê? Ele perde, de certa forma, uma conexão com o self dele, que seria estar atento a tudo, né? Quem tem olhos de ver que veja, então esteja atento a tudo. Tudo na vida da gente, tem duas coisas que eu falo bastante dentro da minha cara, é atenção. Atenção nos delega a percepção. As pessoas falam, Cris, você é muito observadora, porque eu tô num ambiente, eu fico muitas vezes calado e fico observando. Porque eu quero entender. Pode falar, Doreen. você falou sobre a TV, realmente a televisão é uma coisa louca. Antigamente você pegava o seu filho, você olhava, eles falam censura, inclusive eles estão pegando no pé da gente com o YouTube. Hoje você coloca o seu filho pra assistir a televisão, o jornal você não pode mais. Você coloca uma novela, é tudo pornografia. Quando coloca lá 16 anos, 14 anos, a mulher e o homem aparecem transando lá de todo jeito, sabe? Não tem respeito, tá tudo invertido. Realmente esse século agora que a gente tá vivendo, que a gente tá vivendo hoje, fica difícil educar o filho. Você coloca os jogos de videogame, nossa, é matança. Sabe? Ali elabora a cabeça da criança, por isso que tem... O ano passado teve muitas coisas nas escolas acontecendo de entrar, matando isso, matando aquilo, aqueles... Jogos ali, não. Nos jogos, entendeu? Então, muita gente tá se invertendo por causa disso, por exemplo, passa lá a televisão que é pra usar máscara, passa na televisão pra não usar máscara. Então, hoje, a gente até ficou feliz, eu e a Karen. Nós, foi um dos primeiros dias que a gente passou todo mundo usando máscara, um ou outro sempre. Sabe? Então... Mas sabe qual é a maior contradição desse negócio de usar máscara, Dorinho? Vou te falar. Eu vejo o Bruno Covas falando, use máscara, fique em casa. Ele tá com câncer, fazendo quimioterapia, ele fala... Ele tá sem máscara, várias imagens dele passeando no meio de pessoas sem máscara, né? E ele vive... Ele, ele fica em casa, que ele também é um agente de risco, né? Porque ele tem problema, acabou de fazer quimioterapia. Então, outra inversão, vou falar na inversão na política, eles estão construindo um monte de covas, né? Pode ter certeza. Escreve o que eu vou falar pra vocês. Eles vão se enterrar dentro delas, politicamente. É um sincero incídio deles aí, porque o foco deles é a morte. Eles vão se enterrar politicamente com essa pandemia, porque eles... É tão óbvio que não querem resguardar a vida, eles estão secos pra que morra cada vez mais pessoa pra dizer, olha, nós tínhamos razão. Né? Então, assim, me desculpe, eu sei que... Eu também, eu sei que é necessário a gente tomar todos esses cuidados, usar máscara, eu também tô usando, não estou usando agora porque estou dentro do meu set de gravação aqui, mas eu também uso, tenho todos os cuidados, mas eu acho uma incoerência, por exemplo, do prefeito de São Paulo falar que tem que usar máscara e você ver um cara que tá acabando de fazer quimioterapia andando sem máscara no meio de um monte de gente. Então, assim, a pessoa precisa ser coerente entre falar, sentir e agir. É, aquilo que eu te falei da Pugliese, vem de saúde, mas na realidade ela não tem nem aí ninguém. Acaba com a carreira da pessoa, porque, olha, veja bem, que não é incoerente, ela vem de saúde sabendo de uma pandemia onde a aglomeração pode realmente transmitir esse vírus, a pessoa leva a gente pro apartamento pra fazer uma festa. Isso é uma história irresponsabilitária, né? A gente tem que começar a abrir os olhos também em política, em religião, espiritualidade, a gente tudo... Ó, uma inversão, uma inversão na religião, quer ver? Eu estou nos ensinando, vamos falar. Ô Cris, inclusive, o internauta mandou essa pergunta aqui, por que as mídias usam o modelo de sociedade invertida, pervertida, nas suas programações e como também elas usam a inversão na religião na política e no nosso dia a dia? Então, a mídia é pra idocratizar. Quanto mais você assistir programas familiares, pseudo-familiares, né, que zombam, que tiram o respeito e que não desrespeitem pessoas, por exemplo, eu vejo alguns programas de humor, eu estava assistindo outro dia porque eu não assisto, eu não tenho tempo pra ficar assim, mas minha mãe estava chegando, minha mãe estava assistindo, eu parei pra assistir. Eu acho que é uma falta de sensatez, de, sabe, seja quem for que eles estejam pegando ali, não tem graça você fazer esse tipo de programa, né, mas é pra manter, pessoal, você é idiocratizado. Quanto mais idiota você for, mais eles conseguem te manipular, entenda isso. Quanto mais bobo você for, você fica lá, você tá ali, ó, praticamente em estado alfa em frente à televisão, absorvendo, tua mente absorvendo tudo aquilo ali e aquilo vai entrar na tua cabeça. E aquilo entra e depois a mente executa. Então, assim, esteja atento à tua vida. A vida aqui passa muito rápido, né, a gente já dorme um terço da parte, na vida toda, a gente já dorme um terço do nosso tempo, a gente dorme. Aí a mídia quer dizer pra gente que tempo é dinheiro. É dinheiro pra ele, porque pra nós é vida. Tempo é vida, gente. Tempo não é dinheiro. Então você perde seu tempo pra ficar assistindo aquelas coisas idiocratas que te fazem um robô da sociedade, né? Não te acrescentam nada. Pega um livro, vai estudar alguma coisa, sabe? Olha pra você, se questiona, o que eu tô fazendo? Eu tô sendo um agente transformador? Você não veio aqui nesse planeta? Por acaso, você veio pra ser algo aqui. Um agente transformador, ele pode morar dentro de uma favela, dentro de qualquer lugar, ou no palácio, mas o que que ele faz? Ele serve a sociedade, sabe? E independente da religião que ele ocupe, ou que ele acredite, né? Ele vai servir. Ou ele vai servir a questão animal, ou ele vai servir, sabe? Da forma que ele puder. Se ele não tem algo pra dar, o que que ele vai fazer? Ele vai ensinar, né? Tem tantas coisas que você pode ensinar o outro, a lei, escrever, são coisas tão maravilhosas, né? Então, doar o tempo quando a gente... Aqui eu, a Karen e o Dorinho. O que nós estamos fazendo hoje aqui? Nós estamos doando o nosso tempo pra fazer um trabalho de consciência, de despertar da consciência. Porque nós queremos uma humanidade livre, livre desses abutos que nos comandam multissecularmente. Outra coisa, na religião, por exemplo, Dorinho. Isso. Deus te ama, mas aí dizem os evangélicos, se você não amar, você não seguir minha religião, você vai pro inferno. Como assim? Deus me ama incondicionalmente, independente de se acreditar nele ou não, porque eu sou parte desse Deus. Eu tenho Deus em mim, eu sou um Deus inativo e tô ativando. Então, independente da sua crença, você é uma fagulha da criação. Deus vai te amar, criar o céu e o inferno pra nos amedrontar. O maior inferno que existe é o inferno consciencial, é aquele que te dá o remorso, aquele que você se sente mal com você mesmo. quando você faz coisas erradas e a gente sabe muito bem o que é certo e o que é errado. Outra coisa, na religião, o cara pede pra você assim, toa em todos os seus bens, seja ovelha, seja ovelha, vá ao abate de joelhos. É isso que eles querem, que você seja ovelha. Não é pela mansidão da ovelha, é que a ovelha é um bicho tosco, ele abaixa, quando ele percebe a ameaça da morte, ele abaixa e chora. É triste de ver. Então, o que nós temos que ter? Leões e leões. Leões e leões, eles têm um caminho único, atípico. Eu já falei isso num programa seu. Jesus Cristo era chamado da tribo do quê? Do leão de Judá. Por que que é o leão de Judá? Porque a constelação que ele veio é da constelação de Sírios, que tem os leões. Então, ele tinha uma alma de leão, tanto que ele foi um revolucionário que viviu épocas. Então, seja você o leão da tua história, seja o herói da sua jornada. E pra ser o herói da jornada, não é uma jornada externa, é interna. O que que eu estou fazendo com a minha vida? Vai acabar essa pandemia. Agora, um exemplo. O que que nós podemos fazer uns pelos outros? estarmos lúcidos e nos ajudarmos, porque muitas empresas estão quebrando, gente. Nós temos que ser realmente fraternos. Uns com os outros. Não pode ser com todo mundo, vai ser com o vizinho. Vê o que o vizinho está precisando. Vê o que o animal de rua está precisando. Sabe? Seja a mão que estende. Sabe? Seja o amparador neste momento. Sabe? As pessoas não têm noção, as pessoas não têm noção de quanto importante é esse trabalho social que você, Dorinho, estão fazendo o que eu sei. Sabe? Pegando uma parte do salário que vocês ganham aí para poder doar. Sabe? Fazendo máscaras para entregar. Sabe? Eu faço a minha parte na questão animal porque eu me identifico mais e também estou aqui durante o tempo porque eu acredito nesse trabalho de consciência, de despertamento da consciência. Assim como vocês. Entende, Karen? Então, assim, o momento agora, realmente, e também de olhar quem são esses políticos que estão nos coordenando. que nós estamos sendo vendidos, São Paulo está sendo vendido para todas as indústrias para a China. Então, o que eles querem da gente? Tirar o pouco que nós temos para nos escravizar ainda mais. O que significa usar uma máscara? Cale-se. É verdade. Vamos analisar na psicologia. É não ser... É importante você seguir o distante socialmente. Isso tudo... Por trás disso, nós vamos conversar sobre esse tema, sabe, Karen? Tem a pandemia? Tem. Sem dúvida que tem. Tem pessoas morrendo. Mas, por exemplo, a gripe H1N1 morreu ano passado. Você pode pesquisar aí. 65 mil pessoas e ninguém fez esse alarde todo. Entende? Então, assim, eu acho necessário se cuidar, sim. Mas, sem a inversão, né? Porque, todo mundo fala, fique em casa, mas eles estão lá trabalhando e ganhando deles, né? Enquanto a gente sabe que tem um monte de gente que trabalha nas comunidades que não está podendo trabalhar e que vai passar fome. Porque 600 reais é um salário muito pequeno para uma pessoa manter uma família durante o mês. Então, assim, a gente tem que ver os dois lados. As pessoas falam, Cris, você é uma pessoa totalmente diferente do sistema. Eu vim para ser isso que eu sou. E quanto mais original as pessoas são, mais aceitas elas são. Sabe? Eu acho que tem que ser verdadeiro, tem que ser claro. Não é falar o que pensa, não. Não pode falar sem pensar. Tem que pensar porque também agredir o outro também não é legal, né? A gente tem que saber o que está falando. A gente falou da política, a gente vai falar da religião, tem muitos aspectos aí, sabe, Karen? Tem. Inclusive, tem aqui até perguntaram como a Matrix nos faz repens. Ué, através da inversão de valores. É através dessa inversão. Por exemplo, você quer ver uma inversão de valores que ocorre hoje? A gente vê que está aumentando muito os preços das coisas no mercado. Então, eles colocam o medo de que vai faltar aquele produto na praça para que aquele produto se encareça. Sabe o que vocês fazem? e eu faço isso, sabe? Vou dar uma ideia para vocês. Deixa o produto na prateleira, compra o produto, substitua. Não compre, deixa aquele produto que está aumentando na prateleira. Faça aquele o pessoal dos países de primeiro mundo. Eles não compram quando aumentam um cento de dólar. Aqui não. É só você ver na greve dos caminhões, Karen. Gasolina foi a cinco reais, você não conseguia achar posto para colocar gasolina porque estavam fazendo filas e filas. Eu andei a gás. Eu tenho um carro a gás. Eu andei com um carro a gás porque eu falei eu não vou me matar, sabe? Eu não quero. Quando a gente quer que as coisas andem porque veja bem, vamos pensar aqui. Todos os partidos políticos dizem assim o poder emana do povo. É lindo. Os estatutos de todos os partidos são lindos. Só que o cara quando ele entra lá ele esquece o estatuto político. Mas o poder emana do povo. Então, pessoal, vamos fazer isso agora. Vamos fazer valer que o poder emana do povo. Sabe? Vamos fazer a vontade do povo ser emanada de fato. A força do povo unido derruba presidentes, derruba governo oculto, derruba tudo. Aí as pessoas vão falar assim Ai, Cris, mas você... Não, não é isso. Não é fazer. Sabe? Não é bater palma, não é bater panela, não é isso que faz derrubar as pessoas. Não é isso. É as atitudes inteligentes. Sabe? Uma hora nós vamos falar sobre isso. Sabe? Fraternismo. O povo tem que se unir. O povo é muito desunido. Quando o povo se unir, ninguém consegue controlar uma massa. Isso aconteceu na França, na queda da Bastilha. O povo não tinha armas, o povo não tinha nada. E o povo levou Maria Antonieta para a guilhotina. Eles eram camponeses. Eles não tinham... Então, gente, é hora de unidade. Nós temos uma arma aí que é o voto. Embora a gente sabe que as urnas aí teve um problema, né? Mas a gente pode, agora nas eleições, mudar tudo isso aí. Por isso que eu convoco as pessoas que estão ligadas à consciencialidade a entrar na política, sim. Vão tirar esse bando de rato e colocar a gente honesta. Pode falar, Dori. Uma coisa que vocês têm que fazer, pessoal. Agora, nesse voto, vamos procurar pessoas que estão lutando pela gente agora e a gente nem sabe que vai ser político. Pessoas novas que estão entrando agora, pessoas com consciência, pessoas que, especialmente, aquela que olha o idoso, aquela que olha a criança e aquela que olha o animal. Porque o animal é indefeso. Muitas pessoas aí, ela coloca a pessoa lá dentro, a pessoa nem cachorro tem. E hoje, os animais estão sendo abandonados. eu admiro hoje, eu morei em Buda das Artes muitos anos, e lá eu procurava o vereador, eu procurava o pessoal de lá, prefeito, tudo, mas que ele cuidasse de animais, eu procurava mais essa área. Quem cuidava? Lá, inclusive, teve alguns vereadores que eu voltava lá, são protetores de animais. Porque a coisa que eu adoro, hoje, é um protetor de animal. Então, você tem que olhar por esse lado, sabe? E outra coisa, inverter. Será que você vai voltar? Que adianta você votar naquela pessoa que já estava há 20 anos lá e nunca fez nada? Dê oportunidade para o novo. Também acho. Já como nós vamos sair dessa pandemia com uma cabeça nova, dê oportunidade para os novos. Investiga a pessoa que você está votando, o que ela faz, o que a pessoa, antes de ser político, o que fazia? Qual que era a posição dela sobre a população? É interessante vocês começarem a pensar um pouco. Ô Cris, como que a gente sabe se estamos nos convertendo? Quando a gente consegue olhar e admitir os nossos próprios erros. O maior mérito que uma pessoa tem é olhar realmente para toda a vida dela e falar qual é a parte de responsabilidade que eu tenho sobre isso que está acontecendo na minha vida. sabe? Enquanto a gente não tiver comprometimento com a nossa própria existência, a gente não vai mudar o mundo. Nós precisamos ter comprometimento com a vida do planeta, com os animais, como falou o Dorin, com as crianças, com os velhos, com os idosos. Nós precisamos ter comprometimento. e qualquer governo do mundo que não respeita essa condição ele tem que cair fora. E eu acho que está na hora do povo, do povo, se unir e fazer um rapa nas próximas eleições. Esse é o meu ponto de vista. Sabe? Porque a gente sempre espera um salvador, mas somos nós que seremos os grandes salvadores. Quando eu digo nós, é nós a massa pensante. Sabe? É a massa pensante que tem que fazer a diferença. porque esses caras entraram lá e eles se corrompem pelo papel pintado chamado dinheiro, Karen. Eles se corrompem. Eu queria falar mais uma coisa, Dorin, se você falar. Sabe uma coisa que eu estou achando interessante na arte também? Um monte de artista fazendo live. Está lindo, maravilhoso. É bacana. Só que assim, aí eles pedem para que o pobre que já não tem nada doe para eles. Por que eles tendo tanto dinheiro e eles não compartilham um pouco de dinheiro e parem de pedir as coisas e façam as lives e doem um pouco de dinheiro? Que é legal ver o show deles, mas eles têm condições financeiras de doar. Agora eles ficam pedindo para as pessoas, para aqueles que têm menos. E olha que pobre ajuda a pobre, viu, Karen? Eu sei disso porque eu fico num local que nós somos pobres, entende? Nós não somos ricos. Mas eu vejo nas comunidades pobre ajudando o pobre. Mas a pessoa que tem muito dinheiro, ela, não, estou fazendo o meu trabalho, estou fazendo uma live, cantando, estou cantando, já estou ajudando. Não, não está ajudando nada. Está ajudando nada. você está cantando, está sendo legal, sim. Mas você tem muito dinheiro, você pode muito bem compartilhar uma parte do seu dinheiro, como a Karen faz, como eu faço, comprar cestas, máscaras e dividir para o povo. Eu rasgo o perno mesmo, cara, porque acho assim, muito bonito. O cara fica mais famoso, ainda fica, fica na mão dele dizer que eu, eu, juntei não sei quantos milhões de toneladas e estou doando, eu estou doando. Quem está doando é o povo que está doando. Sabe, é uma, perdão, é uma hipocrisia, sabe, que você fala assim, gente, me poupe, sabe, eu acho que eles já ganharam bastante dinheiro, não custa nada, né, eles fazerem essa doação, uma doação de cestas básicas, de, do que fizerem. Tem, tem aí sertanejos, que tem fazendas de gado, tem fazendas de soja, doem para a comunidade carente, gente. Isso é, isso é verdadeira caridade. Caridade não é doar o que, o que, o que você não usa mais. A gente vê, muita gente, ah, vou fazer caridade, vou doar uma camisa que eu não uso mais, vou doar uma calça que eu não uso. Não, e caridade é dividir o pão, é dividir o pão, sabe, essa parte eu posso dar, sabe, porque vai te ajudar, entendeu? Não é da coisa velha, né, as pessoas tem que falar, ah, vou fazer uma caridade, vou dar uma calça que eu não uso mais, sapato que eu não uso, isso não é caridade, isso você está, ainda quando está fazendo o favor de levar uma coisa, você não está usando mais, né? É verdade. Você sabe que, você sabe que essa, essa atitude que eu e Dorinha, a gente teve, é porque eu vendi bastante curso mesmo, Cris, do curso da Doura Multidimensional, e eu não preciso de tanto dinheiro, porque eu já tenho minha vida a ganha, e eu, assim, eu já conheço praticamente o mundo todo, quando eu tinha minha empresa, eu fiz tudo, então hoje eu não tenho vontade de nada, a minha filha também já está bem. Pode ser linda, pode, Karen. Então, eu não preciso acumular mais, porque quando eu for embora, eu não vou levar nada, e então, a gente resolveu realmente ajudar de coração, não é nem para fazer graça, nada. Mas, a partir dessa atitude que eu e Dorinha, a gente teve, muitas alunas minhas falaram, eu quero participar, eu quero doar, e eu fiquei emocionada, sabe, porque... Por exemplo, arrasta muitos nós, né, é isso aí. Foi um influencer, a gente foi um influencer na vida das pessoas. Olha que legal, a gente está fazendo o papel de, de a gente, a gente transformadora do meio, você quer se imitar, olha que legal, né, uma atitude bacana. E aí, foi por todos os meios, foi pelo Instagram, pelo Facebook, gente que não me conhecia, mandando mensagem, nossa, como é que eu posso ajudar? Porque, assim, a gente está em São Paulo, e a gente quer ajudar em lugares ermos, né, no meio do mato lá de Itapcirica, em Mombasa, onde a gente tem o nosso, a nossa propriedade, o nosso sítio. E o nosso caseiro, ele, bom dia, falando, dona Karen, as pessoas estão começando a passar fome. E eu falei, eu vou ajudar, não pode ser isso, pelo amor de Deus, me arruma o pastor da igreja, daí, para pegar as famílias que estão precisando, que a gente vai dar a cesta básica, sim. E a gente, de fato, foi fazer isso. E, assim, Cris, é muito triste você levar, assim, porque a gente foi de carro, era longe uma casa da outra. Você vê a maneira, você via que as pessoas são trabalhadoras, são do bem, e necessitando de comida, que é o único que a gente, né, a nossa sobrevivência. crianças pequenininhas, com roupa tudo esgarçada. Nossa, é uma outra realidade, sabe, Cris? E é no meio do mato, porque, assim, em comunidades, que nem aqui no Morumbi, que tem o Paraisópolis, a Boca do Sapo, é muito mais fácil você ajudar, porque tem várias pessoas que ajudam, inclusive, até donos de pasta de dente, sabonete, e dão, que a gente sabe, ali no Colégio Santo Américo. mas vai para o meio do mato, que as pessoas não têm oportunidade, nem possibilidade, porque seus vizinhos são iguais com você, estão na linha da pobreza, né, da miséria, praticamente. Então, o Brasil é muito grande, então, tinha gente que estava me procurando, que eu falei assim, olha, procure na sua cidade, tinha gente de Minas, né, procura aí, veja quem está precisando, e leve você, né? Você de Minas me mandar aqui, porque, cada sexta, lá nós saí, a gente estava pagando, nós estamos pagando R$ 39,90, e não tinha o kit higiene, aí um aluno meu do Japão, o Rodrigo, ele deu dinheiro para fazer as 30 sextas do kit higiene, né? Então, não adianta a pessoa que está em Minas, mandar para a Cava São Paulo, vai lá no seu estado, veja quem está precisando, pega o mapa, olha ali, vai numa igreja, e vê com o pastor, porque eles conhecem todos, né? Vê quem está precisando, porque, a gente fala tanto de religião, mas nessas horas de padre e pastor ajudar, eles realmente ajudam, né, Cris? Você até entrevistou um que ajuda, não é? Que você falou? Eu ajudo, eles ajudam, inclusive, eu fiz até uma, nós fizemos até um trabalho com ele, de arrecadação de alimentos, para ele levar para o local onde ele ajuda, da comunidade, né? Porque, hoje, gente, o mínimo que você dá já é muito, né? A gente pode dar tudo o que a Karim deu, o que o Dorinho deu, mas se você puder dar uma, ou ajudar, não precisa nem dar uma sença, vai lá e ajuda no que precisa, né? Às vezes você não tem a pessoa, não tem uma, mas, sabe, seja o conforto, converse, ligue para os amigos, porque muita gente também está muito carente, né? Tivemos a perda do Flávio Miglácio, aí, que morreu de, aliás, ele se suicidou por conta de uma depressão, entende? Então, do que vale o paraíso sem amor, né, Karim? Pode ter tudo, mas se você não tiver amor no coração, né? Você não consegue, a tua vida fica insuportável, sabe? Então, eu olho para as pessoas mais idosas e vejo algumas velhinhas, muito mais velhinhas do que eu, né? Minha mãe tem 85 anos, sempre alegre, mas a minha mãe é uma pessoa tão generosa, tão bondosa, sabe? Com todos, então, assim, isso sempre foi um exemplo para a gente, e aí a gente vê a alegria de viver, e que parece que ela não envelhece, tem aquela cabeça jovem, isso é tão gostoso, e as pessoas, quando fazem esse tipo de atitude que nem você teve, Karim, elas estão em conversão, o que acontece na conversão? As pessoas se ligam à energia abril, gente, olha, é o seguinte, deixa eu explicar para você, Karim, o que acontece, porque você tem essa satisfação, de contar, porque eu imagino o que aconteceu com você, com o Doni, nesse momento, nós temos um tubo que a gente recebe de luz aqui, na glândula pineal, aqui na hipófise, quando você não está nessa conexão divina, você perde, você vai achatando essa luz, é como se você fechasse o canal de recebimento, mas quando você faz algo positivo, essa luz desce na sua cabeça, e te preenche, te dá uma alegria interna, não deu essa alegria interna em você? Meu, quando a gente chegou em casa, estava eu, o Wagner, e a gente pediu para uma amiga, essa amiga que até contou essa história da Publiese, vai ajudar a gente a distribuir, né, então foi, o carro estava, o Wagner foi primeiro para o sítio, descarregou, porque eu nunca vi, a gente tem um carro pequeno, né, uma Ecosport, e aí, depois no dia seguinte, a gente foi, pegou o pastor e foi distribuir, no final, a gente estava morrendo de fome, era duas horas da tarde, a gente saiu cedo, né, aí eu falei, nossa, tem que fazer o almoço, mas vamos, vamos embora, a gente está tão feliz, e o Dorinho falava, nossa, tenho vontade de fazer isso, vai, vamos fazer o fim de semana que vem, porque... porque na verdade, você, nesse momento, você recebe essa luz, e você se sente conectado a algo maior, entende? A grandeza de todo esse trabalho que é feito, seja de pouco ou muito que se é doado, é que você recebe, você recebe essa conexão na hora, é um negócio muito louco, e é muito bom fazer o bem, né, é uma coisa assim, que dá uma alegria em dar nas coisas, ou abraçar alguém que está precisando, ou trocar uma ideia na hora que aquela pessoa está carente, está precisando de uma coisa, com a palavra amiga, não é, Karen? Não é, Dorinho? O que você queria falar? São duas coisas, uma que é a coisa mais gostosa que foi, gente, foi o pastor, perguntou pra mim, eu fui pegar umas plantas, achei, como é que era o nome? Letire, como é que era? A gente ganhou de uma senhora, Melissa. O nome da planta, Melissa, aí eu falei, da Melissa, pra mim, ela falou, mas pra quê? Eu falei, porque eu faço benzimento, e eu gosto de fazer chá, e banho também, e eu queria dormir. Aí o pastor falou, você benze, eu falei, benzo, aí ele falou, e a outra menina, espiritualista, ele falou, tá vendo, as pessoas precisam aprender que pra caridade, não importa a sua religião, Deus é um só, nós estamos todos juntos. E voltando ao assunto do seu invertido, eu tô aqui, da hora que você tá falando, nós tivemos com o Caio aqui, né, e ele falou assim, que pra nós salvar o nosso planeta aqui, nós temos que nos inverter, e você falou sobre isso agora, veio na minha cabeça, que pra gente não deixar o nosso planeta virar uma Venezuela, nem virar uma África, depende do tema seu hoje, né? É isso aí, na verdade, nós não devemos, nós vamos nos unir cada vez mais, sabe, chega esse papo de esquerda e direita, a gente chega, nós somos brasileiros, nós somos humanos, e é essa diferença que vai fazer a diferença, sabe, é essa diferença, para de brigar, essas brigas, na realidade, é o que tudo que o governo oculto quer, quanto mais dividido, fragmentado, mais manipuláveis nós somos, entende? Então, assim, tá na hora de a gente parar com isso, entender, nós somos brasileiros, nós precisamos das mesmas coisas, nós precisamos de alimentação, de uma saúde, então vamos lutar juntos por isso, independente de partido, já fala, partido, é porque tá partido, tá dividido, ó, partido, né, a partido, então assim, gente, o momento é agora, sabe, de tomar essa consciência, eu queria falar uma coisa legal, vocês viram a natureza como está? Maravilhosa? Por exemplo, eu recebi, eu tenho parentes na Itália, recebi da minha sobrinha uma foto de Veneza, cheio de, daqueles, tipo de uma garça, como chama, é cor de rosa, eu fiquei encantada, porque eu amo demais a natureza, né, e vocês também, então, eu sei porque vocês adoram animais também, né, então, será que nós, nós estamos recebendo esse vírus para entender que nós também estamos sendo um vírus para a natureza? É. Será que a Terra não nos deixou, nós ficamos desprotegidos quando desmataram o planeta Terra, estão desmatando o planeta Terra, porque a hora que entrar essa 5G, realmente, o boom vai pegar, mas se nós estivermos numa frequência melhor, não, nós não podemos mais ter esse comportamento de vírus, ah, tava de óculos, não podemos mais ter esse comportamento de vírus que, por onde passa, destrói, o verdadeiro convertido no sentido espiritual é aquele que ampara, que não destrói, é aquele que não permite a destruição galopante e nenhum tipo de destruição, é aquele que, por exemplo, uma pessoa tá batendo num animal na rua, ele para e chama a polícia na hora e faz o cara parar, eu já arrumei cada treta por conta disso, porque, gente, a gente não pode mais permitir, sabe, se a gente, se a gente é um agente transformador, a gente tem que se colocar na sociedade como tal, nós viemos para fazer o bem, a gente não pode permitir que essas forças negativas dominem a cabeça da gente, ah, mas eu tava nervoso, então eu chutei o gato, atirei o pau no gato, olha que música invertida, atirei o pau no gato, Karen, atirei o pau no gato, o cara que escreveu essa música, é o cara que, sinceramente, é uma coisa demoníaca, porque você acha graça numa coisa que machuca o outro, um programa que eu acho totalmente sem graça é aquele do Faustão onde mostra as pessoas caindo, é um monte de graça e você vê uma pessoa se estrupiando, gente, sabe, de forma de medo, no sentido ruim, né, a gente tem que parar com isso, e outra coisa, o que nos define não é a cor da pele, mas é a nossa energia, a nossa energia, o nosso quanto energético, quem é você? Quem somos nós? Qual o papel que nós vamos, a partir de agora, cabe a mim, cabe a você escolher, qual o papel que você quer executar nessa jornada do herói? Quem é você, Karen? Quem é você, Dorin? Vocês são agentes transformadores, nosso público, eu tenho certeza que a partir dessas lives vão começar a pensar, sabe, as pessoas às vezes, eu tenho dois ápices, as pessoas às vezes me amam e outras me odeiam, porque as pessoas falam, Cris, você fala, essa é a tua verdade, não, não existe essa é a minha verdade, existe a verdade, essa é a verdade, estude todos os livros sagrados, e qual é a verdade? Conhecereis a verdade, ela te libertará, existe uma verdade, fragmentada, mas existe, mas qual é a minha? A minha é o entrar em comunhão comigo, a sua é você entrar em comunhão com você, é você olhar para você e falar, quem é a Karen? Quem é o Dorin? Quem é o internauta que está me assistindo? O que eu tenho que fazer para mim ser melhor? Eu não quero ser melhor para os outros, eu tenho que ser melhor para mim, porque eu sou responsável por esse corpo que eu habito, eu sou responsável por essa alma que sou eu, eu sou responsável por sair daqui melhor do que quando eu cheguei, nós temos que sair daqui melhor do que quando chegamos, sair dessa robotização também, né, Karen? Verdade. Porque na verdade é o processo de robotização que os governos ocultos estão fazendo para a nossa humanidade. É, eles estão hipnotizando, e você falou tudo, estão invertendo tudo, já há muito tempo, e agora as pessoas estão acordando, sabe por quê? Eu tenho uma teoria, os flashes solares, os flashes solares estão aqui ativando o nosso cristal que a gente tem aqui no chakra da coroa, o lago da coroa, né? É, e aí você acaba abrindo a sua pineal, então você consegue enxergar além daquilo que a ilusão está te mostrando. Então isso é geralzão, não precisa ser espiritual, então eu tenho essa teoria dentro de mim. Bom, eu vou te fazer uma pergunta, mas eu quero dar um adendo aqui, quando você estava falando. Você sabe que no meu país tem puma andando na rua? Tem o quê? O puma, o bicho puma, que é parecido com o tigre, o puma. Ah, que maravilha, eu amo, né? Eu encontrar um é beijar ele em perinho. Se o puma beija ele em perinho. Está andando no meio da cidade lá, bichinho. Que maravilhoso. Porque o puma é... Que coisa mais linda, né? É, ele parece um gato gigante. Eu achei maravilhoso. O Dori já tem uma felina aí, uma onça aí do lado. Os bullying dele, né? Bullying hoje não tem graça, né, Dori? Vou te perguntar aqui o que mandaram. O que grandes mestres que estiveram aqui nos ensinou que ainda não captamos a mensagem? Meu cachorro está me mordendo aqui, acho que estou indo quieta. Eu acho que a grande mensagem de todos os mestres, seja da, seja indiano, seja da Umbanda, seja do Candomblé, seja do Ifá, seja de todos os locais, do Buda, a única mensagem é ame, ame, simplesmente ame, e seja o que você quiser ser. Porque o amor é a grande energia. E a gente está bem no começo do aprendizado desse verbo amar, sabe? Então vamos nos aprofundar mais, porque essa jornada do herói, quando a gente olhar para trás, como eu sempre falo, valeu a pena ter estado aqui. Sabe? Faça o bem. Se você tem um filho que ele faz maldade, ensina ele a fazer o bem. Ensina seus filhos. Ame, respeite eles. Mas ensina ele. Porque nós tivemos uma geração aí que os pais negligenciaram sim, Karen. Muitos pais negligenciaram. Então eles começam a mandar nos pais. Não, os pais são orientadores evolutivos que estão aqui para ajudar esses espíritos a caminharem no processo evolutivo. Então o filho tem que respeitar pai e mãe, sim. Claro, mas pai e mãe também tem que respeitar os filhos. Mas ensiná-los um caminho de amor, de bondade se aprende, gente. Sabe? Diga não às drogas. Olha, isso totalmente... Diga não às drogas, pessoal. A droga te entorpece. Você perde o senso, a noção da realidade. Sabe? Então, diga não. Eu converso com muitos jovens, sabe, Karen? Uma vez eu estava conversando com um menino. Acho que cheguei a comentar com você. Ele dizia que ia se suicidar porque ele não tinha dinheiro para comprar cocaína. Estava conversando com ele via Facebook. Ele falou, Cris, me fale algo. Me fale algo agora que me impeça de cometer suicídio. É que eu vou. Aí eu falei assim, olha, eu vou falar uma coisa. Se você tiver tempo para pensar antes de cometer o suicídio, você pensa. O suicida, eu falei para ele, perde tudo, menos a vida. Então fica ligado, tá? Olha, esse menino ficou... No dia seguinte ele entrou em contato comigo. Pô, você deixou com a minha cabeça. Por que você tinha que me falar aquilo? Eu falei, porque você pediu, né? Não ia invadir o seu croniverso se você não tivesse me impedido. Eu quero que você... Nós nos tornamos amigos. E ele passou por uma questão de abstinência em cocaína, foi fazer tratamento, e eu fazendo a cabeça dele. Então, para mim, a minha vida já valeu a pena. Eu já mexi com a consciência e tirei ela do lodo que ela podia atravessar. Sabe? Eu tirei ela, não como salvadora, mas como amiga. Eu fui falando para ele, ó, faz assim. Ele falou, por que meu pai e minha mãe nunca fizeram isso? Porque, talvez, não foi por mal. Eles não tinham esse conhecimento. O pai e a mãe da gente, eles não erram. Na verdade, eles, às vezes, não têm esse conhecimento para passar. Não existe alguém que ame mais a gente do que pai e mãe, Karen. Você concorda comigo? Lógico. É que, às vezes, também, o pai e a mãe não estão preparados para alguma situação. Eu vejo, assim, dentro da minha criação, nós éramos os três irmãs. Eu era super diferentona. Minha mãe nunca soube lidar comigo. Isso não quer dizer que ela não me ama ou que ela não me amava, mas ela nunca soube lidar, porque eu era muito artista, muito desse estilo que eu sou. Minhas irmãs, mas... Na realidade, você era uma estrangeira na família, na tua família chileira. E esse cachorro está louco. Ele estava aqui, mordei-me, lambendo o meu pé. Estava aqui, mas só querendo rir. Pedi para ele pegar, porque não estava aguentando. Ô, Cris, o que é o mal e o que é o bem? O mal é mal em qualquer lugar do universo. E o bem é o bem em qualquer lugar do universo. O relativo. Quando as pessoas falam, ah, mas o bem e o mal são relativos. Não. O relativo é o nosso nível de consciência em saber o que é mal, o que é bem. O que é bom para você tem que ser bom para todo mundo. O que é mal para você vai ser mal para todo mundo. Não pense que, ah, essa autocorrupção, ah, foi bom para mim, não foi bom para ele. Não. O que é mal para alguém é mal para alguém, de fato. E quando você faz mal para alguém, você está esperando que uma... Você amarrou energeticamente, aquilo vai vir como um karma para a tua vida. Essa é a verdade. O mal faz mal, o bem faz bem. É simples. Muito bem. E por que a humanidade está amarrada nos karmas? Então, justamente por não compreender, né, o bem e o mal, por relativarem tudo isso. Sabe? é simples. Faça para os outros o que você gostaria que fizesse para você. Aí você corta essa linha de reencarnação, pelo menos, desse nível da Terra. A gente pode ir para outros locais melhorzinhos, né? E aqui é um hospício, né? A Terra é um hospício. E tudo quanto é tipo de consciência aqui, acho que fizeram um rapa no umbral e mandaram tudo para cá. É, porque você vê consciências ainda tão ainda imaturas, matando animal, matando criança, estuprando criança, fazendo cada coisa que você fala, gente, o que está acontecendo? O ser humano deixou de ser humano? Não. É que nós estamos num momento, cara, em que foi colocado todo mundo junto para que as pessoas que têm um pouquinho mais de desperdicidade ajudem essas consciências a pensarem para que você está fazendo isso? Isso para você, lá na frente, ou agora mesmo vai te causar um drama existencial, multi-existencial, porque vai em vidas e vidas. Você acha que as pessoas não se amarram karmicamente? É claro que se amarram. A pessoa fez o mal para você e não acertou, porque veja bem, um exemplo, uma pessoa vai lá e faz o mal. Pode não ser uma grande coisa, mas se o outro ficou mal e fez mal, é só se colocar no lugar do outro. Foi bom para ele? Foi bom para mim? Naquele momento, eu tirei vantagem, será que você está ganhando e tirando essa vantagem? Às vezes, Karen, quem perde, ganha. O cachorro está aqui e me lambeu, espera aí. Para isso. Você vai abrir mão de determinadas coisas, deixa a pessoa brigando sozinha, não entra no jogo, né? Ô Cris, esse cachorro foi invertido. Eu peguei ele, ele foi doação. Ele estava todo, o pelo todo feio, quem olhava para ele falava, não vale nada. Ele é bebê, ele estava falando aqui, ele estava chupando o meu dedo, eu morro de cóssego, eu estava me segurando aqui. Ele chegou aqui, ele é muito afetivo, né? Porque ele apanhava muito, medo, ele fica duro, você pega ele, ele fica duro. Você achou desse aí, não quero. A gente tem um trabalho de take nele, energia, invertendo tudo isso que você está falando, a gente está fazendo com ele. E agora ele é tão feliz, que ele só brinca. Ele chega de amor para lá, você despertou, você despertou a energia do amor nele. Você quer o animal? Sabe o que é legal no animal? Eles são tão afetivos, eles trocam muito a afetividade. E uma coisa que é certa, quando você dá amor, você recebe amor. Eu estou vendo toda hora que tem tanto te beijar, te abraçar, e assim como a cara... Eu não estava conseguindo me aguentar, que eu estou descalça aqui. E mordendo. Eu tenho muita coisa. Eu sou muito apaixonada por animal. Você tem... Na família. O Dori tem... Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Porque não dá. Ô Cris, e por quê? Qual será o verdadeiro poder nessa era de aquário? O verdadeiro poder é a ligação de mente e coração. E aí você desperta os poderes parapsíquicos, porque muita gente tem alguma coisa desperta. Mas olha, você está vendo o tamanho do nosso crânio, da nossa cabeça? Nós temos um cérebro que a gente usa tão pouco, né? E nós somos deuses adolescidos. adolescidos. A hora que a gente fizer a união do hemisfério direito com o esquerdo, que é razão e... Intuição. Está tudo aqui no hemisfério direito, né? Então, a hora que a gente fizer essa ligação, nós nos tornaremos semideuses. Nós falaremos aí através da telepatia, movimentaremos... Mas isso precisa ter um trabalho de mente e coração junto. Não adianta ser só coração. Tem que ser mente e coração. Cabeça foi dada para usar, não é um artefato de luxo só que a gente tem, né? Precisa ter... Precisa usar a cabeça. Se Deus deu toda essa potencialidade, é para que você use, né? Deus, eu falo com Deus, mas para mim é uma fonte criadora muito maior e que está olhando, observando tudo que nós fazemos. Queria falar uma questão dos encontros ufológicos, Karen. Não, não. Eu acho que vai... As pessoas falam muito, eu quero tanto ter um contato com o ET, né? Eu acho... Legal, mas você quebraria essas barreiras do preconceito e de aceitá-los como eles são diferentes? Você quebraria essas barreiras do preconceito, não só físico, mas do preconceito mental, deles serem mais mental, de serem mais lógicos, objetivos? Eles são mais lógicos e objetivos. Tanto que a Karen falou uma coisa outro dia que é muito legal. Eu recebo a mensagem em blocos. E é verdade, você entenderia esse bloco de mensagem que eles são capazes de passar para você? Eles vão chegar, Karen. Eles vão chegar. E nesse momento que a gente ouse bastante o coração, bastante o coração, sabe? Nós teremos grandes eventos pela frente. Nós vamos falar disso lá na frente também. Estou guardando muita coisa boa para falar. que a gente saiba quebrar as barreiras do preconceito, sabe? Olhe com os olhos do coração, sabe? Olhe além dessa visão. Porque quando um governo fala de invasão, desconfie. Porque, na verdade, Karen, eles querem que a gente tenha medo daquilo que talvez venha para nos ajudarem muito. Não que eles vão salvar o planeta Terra, até porque eles não vão entrar nessa política de interferência. Mas, assim como tem os negativos, tem os positivos. E muitos deles já estão encarnados aqui. Eu conheço vários. É. Então, esses seres já estão fazendo um trabalho de vanguarda esperando que essa turma do bem chegue e venha acrescentar para a nossa humanidade. Então, tenho certeza que nesse momento quem tiver um pouco mais de luz interna, lucidez, né? vai conseguir ter um contato amplo, aberto e restrito, sabe? E vai perceber que nós somos muito mais do que simplesmente humanos. Nós somos deuses que ainda não apertaram a tecla SAP para entender o que significa isso. Mas tenho certeza que você, nesse momento, através de todo esse trabalho que a Karen, Dorin, eu estou fazendo, o pessoal de língua está fazendo, outros estão fazendo, vai haver um despertar massivo, sabe? e que vai ser um momento único na história da humanidade. Tenho certeza. Aí nós seremos, nós, eu, você que está me ouvindo, a Karen, Dorin, nós seremos donos dessa nave chamada Terra, né? Senhores dessa nave, não donos, porque ninguém é dono de nada, somos inquilinos temporários, seremos senhores dessa nave e capitães e capitães e comandantes desse nosso próprio destino, porque o maior salto evolutivo que toda a humanidade vai dar, vai dar cada ser humano quando começar a ser senhor de si mesmo, ser dono das suas emoções e ter equilíbrio, porque quando aparece alguém nervoso, conturbado, o que a pessoa quer fazer? Brigar, partir para a briga. Não entre em briga e seriorize, ó, você é um Deus. Aqui, ó, tem muita energia aqui, ó, aqui tem muita energia, aqui tem muita energia mental, exteriorize a energia de amor, sabe? De luz, porque nós podemos mudar isso. Por isso que eu ensinei o pessoal a fazer o Raja Luz, Raja Luz na Terra, Raja Luz na mente dos homens. É verdade. Que amor e de luz se instale agora, neste momento, no planeta Terra, e que sejamos nós a grande virada que o planeta necessita. Nós seremos a maior descoberta do terceiro milênio, porque nós despertaremos juntos, Karen. Verdade. Nós vamos mudar o futuro de tudo isso aqui. Esse planeta tem amparo, gente. Esses políticos, eles podem fazer o que eles quiserem, mas vão passar o rodo neles já, já. Vocês podem esperar, viu? Tem amparo. Nós temos amparo. Nós não estamos sozinhos, mas a gente precisa estar ligado. E a forma de ligar esse plug através da nossa consciência esteja desperto. Verdade. Aliás, tem um movimento até nos Estados Unidos chamado QAnon, que está infiltrado dentro da política, são os servidores verdadeiros da luz que começam a falar o que está acontecendo nos bastidores ali que a humanidade não sabe e começa a jogar as informações. E nós estamos precisando de uns QAnons aqui no Brasil para a gente poder começar a mudar essa estrutura. Tenho a certeza que muitas pessoas vão, não só na política, vão entrar em diversos setores para mudar isso tudo. Inicialmente, nós estamos parecendo dominados, mas o ser humano não nasceu para ser dominado. Não. Não nasceu para ser escravos. Nós nascemos para ser livres. E, assim, alcançaremos a nossa liberdade, mas não com guerra. Nós alcançaremos através da inteligência. O pessoal bate panela quando eles querem as coisas. É como se fosse criança batendo o pé. Quando o pé é alguma coisa que o pai o pai não dá. Não adianta bater panela. Não adianta esse tipo de... Sabe? É comportamento. Você quer mudar o sistema? Mude o comportamento. Esse comportamento precisa ser de consciência. Se não houver consciência de qualquer coisa que a gente for fazer, vai dar problema. Entendeu? É verdade. Então, tá, Cris. Bom, eu sempre quando faço os programas, eu peço para as pessoas terem autorresponsabilidade. Porque a única coisa que é incorrupível nesse universo é seu livre-arbítrio. E dependente de como você vai atuar, você tem infinitas possibilidades. Então, você tem infinitas possibilidades de fazer o bem e trazer o bem e mudar o sistema. A gente só consegue mudar quando a gente muda. a partir da gente querer. E aí, a gente consegue grandes maravilhas no planeta Terra. Inclusive, consciências juntas, pensando num propósito divino, a gente consegue até que se patufam. Maremotos. A gente vê a galera lá do México que são super espiritualistas, né? Eu sigo o canal do Johanna Vargas, né? Que é o da ufologia e espiritualidade. E a gente sempre vê como que eles são unidos nas meditações. E sempre para a causa de alguma coisa, né? E a gente aqui no Brasil deveria fazer o mesmo. A gente se unir, a gente fez aqui a TV da oração para a gente poder mandar para o planeta Terra cada um da sua maneira, porque a gente não pode interferir nas crenças. Mas o importante é a gente começar a mudar. É fazer, não é ficar esperando a nave descer e o ET vir resolver a tua vida. Cara, a gente tem que resolver a tua vida. É você que trouxe os problemas para a tua vida. Você que abriu a porta para isso. Então agora fecha, varre, levanta a poeira e vamos embora. Vamos mudar essa realidade, porque tem infinitas possibilidades da gente poder criar qualquer realidade. Então vamos criar bem. Vamos criar um planeta melhor possível, né? E vamos deixar um planeta muito bonito para as futuras gerações. porque quando eu falo planeta, o planeta já é maravilhoso. Vamos deixar seres humanos melhores para as futuras gerações aí, porque o planeta já é um paraíso. As pessoas falam, ah, eu queria ir para o paraíso. A Terra é um paraíso. É verdade. Nós estamos fazendo, fizemos um inferno para os animais, mas nós estamos tomando consciência e eu tenho certeza que depois, esse momento de reflexão que todo mundo está tendo perante essa pandemia, muita coisa vai ser mudada. Que nada muda se a gente não mudar, né, Karen? Você acabou de dizer isso. E o planeta não vai ser mais o mesmo depois da pandemia, em todos os sentidos. É verdade. Porque se você não se empoderar do que tudo que é teu nessa vida, você vai quebrar, você vai morrer, vai acontecer um monte de coisa. Por exemplo, qual que é a maior preocupação das pessoas? As microempresas. E dentro das microempresas tem seus funcionários. Depois da pandemia, as pessoas vão ter que se unir para recriar um novo começo. Então, vai precisar todo mundo recriar a sua vida, a sua estrutura. A gente aqui na pandemia, Eudorinha, a gente está trabalhando muito mais que quando não tinha a pandemia. E a gente teve que reestruturar toda a nossa vida. A gente trouxe a TV Galáctica para dentro da casa. Mudou tudo, todo esquema da nossa vida. E a gente não está reclamando, porque a gente tem que se adequar àquilo que tem, né? E vamos com a outra força naquilo que nos traz alegria e felicidade. Então, assim, depois da pandemia, nós também vamos ter que readequar de novo, porque tudo vai mudar, não vai ser igual. Eu tenho certeza, Cris, que não vai ser mais igual em nada. Não vai ser mais igual, eu também tenho certeza. Muitas coisas vão mudar. E, olha, seja preparado para a mudança e faça o seu melhor. E saiba usar a inteligência, agora mais do que nunca, mais do que inteligência, usar sabedoria, sabe? Usar sabedoria com tudo, sabe? E se você é uma pessoa que não teve regras, então aprenda a ter regras agora, sabe? Eu acho que é necessário para que a gente possa realmente conduzir tudo isso de uma forma pacífica, Karen. Porque muitas pessoas falam, ah, mas eu vou fazer uma revolução, São Paulo vai ter uma revolução. Não, pessoal. A revolução dos homens pode ser muito diferente usando nosso mental soma aí, sabe? Nossa mente criativa, né? Nosso amor e sabedoria que vem aqui do peito. Eu acho que a grande mudança é essa. E fraternismo, fraternismo, fraternismo acima de tudo. Vamos passar o que nós sabemos e vamos aprender o que nós ainda não aprendemos. Vamos ter a humildade de entender que nós somos uma humanidade. Bom, duas coisas. Pessoal, vocês falam, eu sou um cigano de alma e coração. O cigano é sempre unido. Se ele sai, ele sai para trazer para a família toda. Ele é um guardião, por exemplo, estou aqui no meio de duas mulheres. Então, no meio dessa live, eu sou um guardião delas, porque eu estou tomando conta delas. O índio sai para caçar para tribo. Então, vocês têm que aprender com isso também. Quem estiver na área de risco, fique em casa. Fique em casa. Quem não estiver, gente, a gente tem que sair para trabalhar. Porque, senão, aí que vai virar uma verdadeira desordem em nosso país. A gente tem que sair para a família. Lógico, com a máscara, se prevenir. Quando entrar, a gente entrar em casa, tirar o sapato na porta, ir direto para o banho, deixar bem ciente todas as coisas dentro da sua casa. Novos hábitos, né? Novos hábitos. Hábitos. Novos hábitos. Isso. Eu perguntei ontem para um amigo meu, eu falei para ele, olha, eu estou precisando de um cachimbo da tribo, que ele falou que estava vendendo várias coisas, é o meu professor, o Emerson. Parecia que não tem um tambor aí, um cachimbo. Aí ele falou assim para mim, Dorinho, os índios não estão saindo fora da tribo e não estão deixando ninguém entrar. Então, quer dizer, eles estão se cuidando e nós também temos que aprender com eles. Sem dúvida. Eles estão ensinando tudo isso. Então, eles estão mudando. O índio é um dos povos mais evoluídos no sentido de consciência com a natureza, etc e tal. Nós temos a tecnologia, mas a tecnologia pode tanto nos elevar quanto pode nos afundar. Então, que nós saibamos lidar com a tecnologia. Eu acho que o momento é de buscar conhecimento e fazer a jornada do herói. Seja o herói de si mesmo, sabe? Se auto enfrente, se olhe de frente, sabe? E veja o potencial que você é para que... Porque é o seguinte também, Karen, se você não conhece a sua pequenez, você não vai acessar a sua grandeza. Então, é necessário que você tenha essa noção. Só é grande quem consegue aceitar o quanto é pequeno. Entendeu, Karen? Isso é importante. Uma coisa que eu queria falar aqui, porque a Cris sabe, eu sou da espiritualidade, o que eu estou sentindo é que as pessoas estão tendo muita dificuldade, Cris, para dormir. e têm sonos pesadeiros, não estão conseguindo se conectar, né? Então, eu peço agora para todo mundo que está aqui nessa live, compartilhem, dê like para chegar para o maior número de pessoas possíveis, porque hoje a gente falou de muita coisa importante, mas neste momento todo mundo fazia uma oração para si e para o planeta. Para o planeta em que sentido? Para que tenha mais amorosidade, mais amor, mais compaixão e que se restabeleça a ordem o mais rápido possível, a ordem divina aqui na Terra, para que a gente possa sim seguir nossa missão de vida em paz. Então, todo mundo está no mesmo barco que é o planeta Terra. Então, vamos fazer para a gente os nossos ancoramentos, cada um com a sua egrégora, religião, crenças, e para o planeta, porque o planeta está precisando, a camada de consciência está vibrando muito baixa, a frequência está muito baixa. então, para quem aprendeu técnicas espirituais, vamos começar a fazer para ajudar a subir. A gente é um granzinho de areia nesse oceano, mas a gente, todo mundo junto faz a diferença. Então, vamos todo mundo, a gente já fez aqui na TV Galáctica um grupo de oração, ele é livre, lá a gente não fica falando muita coisa, é só para fazer a oração, cada um faz no seu horário, porque é muito importante. sabe por que que é importante? É comprovado, quando teve a Segunda Guerra Mundial e a Virgem Aparecida apareceu lá, em Portugal, ela pediu para as pessoas usarem o tempo. Ali? 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 A Karen caiu do ar, hein, Karen? Não caiu, voltamos. Então, a Oraldeixeira teve problema, só Portugal que não teve, porque a Virgem pediu para todo mundo fazer o terço, né, e todo mundo orou em fé, independente do que está na oração, mas teve fé, aquilo que a Cris falou, coraçãomente, ela teve a intenção, a intenção mais amorosa que tem, é do amor e da doação. Então, é para a gente começar a entender que agora a gente vai ter que se unir, nem que seja para fazer meditação, todo mundo fazendo ó, mas, sabe, trazer a intenção de amor para o planeta Terra, porque aqui é a nossa casa, né? E outra coisa também que a gente pode estar falando na próxima live, toda vez que eu saio de casa, Cris, que eu preciso fazer minhas coisas, eu sinto uns fiapinhos no ar que começam a incomodar os olhos e o nariz, a gente tem que começar a investigar o que que é isso, né? É, tem alguma coisa estranha, né? Também tem alguma coisa nos olhos e no nariz, Karen, você falou interessante. Então, tem alguma coisa, não sei exatamente o que é, mas vamos pesquisar, né? Tem alguma coisa estranha, não sei se tem alguma coisa na atmosfera, mas me parece que tem alguma coisa estranha também. É, então acho que é isso, né, Cris, Dorinho? Acho que é só isso, né? Porque daqui a pouco, gente, a gente vai estar com a Vilma Amazônia, caçadora de órgãos, e daqui a pouco também a Doriana Tamborini. E tem mais um vídeo da Cris. Beijo para esse povo todo que eu amo, viu? Gratidão. Pessoal, compartilhem, dê like, compartilhem nos grupos de WhatsApp, porque é importante para a TV Galáctica crescer junto com vocês e que cheguem no maior número de pessoas possíveis para a gente estar informando essas questões para vocês, tá bom? Cris, gratidão, gratidão a todos vocês, beijo de novo. Obrigado, pessoal. Gratidão, e lembre-se, o mundo não é dos espertos, é dos despertos. Gratidão, Dorinho, gratidão, Karina, gratidão, pessoal da TV Galáctica. Beijo no coração de cada um de vocês que a gente possa semear amor por onde a gente passar sempre. Beijo. Beijo. Beijo.